Então tá aí, Luísa Tomei visitando o Ponte da Carne, na Praça do Júlio, Praça do Texaco, em Jacobina. Olha só, o lugar de comprar barato carne de qualidade aqui no Ponte da Carne, e hoje com um atendente diferente, viu? Gostei, amei. Direto aquela menina véia, né, a Nayara, mas hoje eu encontrei o Felipe. E o Felipe tá atendendo aqui uma cliente. Oi cliente, tudo bom, linda? E aqui o Ponte da Carne é o lugar certo de comprar. Com certeza. Você vai levar o que hoje? Frango e iogurte. Frango e iogurte, pensava que você ia levar a linguiçazinha pra cozinhar, pra fritar. Já tem? Já. Ela já tem a linguiça, viu? Então não precisa de linguiça hoje. Não. Eita, meu Deus, mas sua linguiça que tá lá é grossa e fina, mulher? Não, não posso. Meu Deus do céu, pensa numa cliente maravilhosamente. E o menino tá ali só na carne, viu? Ele tá moendo, ele bota pra moer, viu? Pense no açougueiro. Eita, olha que carne linda, maravilhosa. Duas moças aqui pra comprar carne. Oi, tudo bom, linda? Tudo bem. Como é seu nome? Alice. Alice, você é de onde? Jacobina. Jacobina, né? Final de ano, temos que reunir família e levar o de qualidade, né? Com certeza. E você vai levar o que hoje? Levar carne moída. É moída, é bom, né? O moidinho. Eita, meu Deus do céu. E outra, outra linda aqui, Al. Oi, tudo bom? Tudo bom. Você está com essa princesa? Isso. Então as duas vai de carne moída. É, fazer uma panquequinha. Vai uma panqueca, né? Vem cá, aquele com o meu nome daquele negócio que é tão gostoso. É dobradinho. Você dobra também? Dobro. Meu Deus do céu, viu? Olha como é seu nome, linda. Kel. Kel. Parabéns, viu? Que é um feliz ano novo pra vocês. Olha só que garçom lindo. Por favor, vem cá. Tudo bom, linda? Tudo bom. Então você é que faz os cortes. É. Tem mais corta, tá aqui. Tem mais corta, tá aqui. Mas vem cá, como é que faz? Você corta a linguiça no meio? A gente tem uma picadinha do jeito que você pediu. Vem cá, se eu tiver afim de fazer um picadinho, você vai e corta? É fácil. É ligeiro, rápido e ligeiro. É o nome desse açougueiro lindo, vem cá. Um cão de abidaia. Um cão de abidaia. Meu Deus do céu. Então, lindinho, você, tudo bom? Tudo bem, graça. Você é de onde? São Paulo. Ai, um paulista, ó, aqui no posto da carne. Você hoje vai de quê? Pela Roma ali? Você vai levar o quê? Ali é picanha? Cochão mole. Não é muito bom, mas... Você gosta de uma coisa mole, então? Tem que ser dura, né, mãe? Não tinha? Meu Deus do céu. E esse outro lindão aqui, tudo bom, gato? Tudo ótimo. Você é de onde? São Paulo também. São Paulo também. São Paulo é longe, mas você está aqui na Bahia. Tá gostando? É, tá, tá, tá. Então, você hoje vai de quê? Linguiça ou é picanha? De original. Ah, você é original, né, Al? Olha só que morrendo lindo, Al. Oi, lindinho, tudo bom? Tudo bom. Ah, é assim, pelo seu pé. Você é de onde? Daqui mesmo. É daqui, né? Então, você gosta. Vem cá, você vai levar o quê hoje? Azinha de frango, fraldinha, um bocado de porra aí. Ah, é uma fraldinha. Eu posso botar a fralde em você? Não. Meu Deus do céu, ele vai de fraldinha. Brasil, mostra a sua cara. Olha só que sorriso lindo, Al. Então, bebê, tudo bom? Tudo sim. E essa deliciosa toda é da onde? É daqui mesmo, de agora. Daqui, Jacobina, tem isso tudo? Tem sim. Então, hoje você vai de quê, lindinho? Hoje eu estou com ele, vou levar também umas fraldinhas, umas azinhas aí. Então, hoje você está com ele, você vai levar, né? Não, não, quem vai levar ele? Eu estou só acompanhando. Ah, você está só com um acompanhante. Mas hoje cabe bem, né? Final de ano, viradiana com fraternização. Você levar pelo menos a linguiça. Não, não, não. Eu vou deixar para os outros aí que estão querendo curtir, eu vou ficar de boa. Mas você vai ficar de boa mesmo, né? É o menino de papai, é. Ai, que sorriso lindo, Al. Meu Deus do céu, quase mais de Augusto Silva. Luísa Tomei para a TV Augusto Gente.